Bom pessoal, aqui é Ezequiel da Pescar de Fly Fishing Dando continuidade a nossa série de atados A gente vai iniciar o atado de moscas para tilápia Na nossa playlist Preparando a Fly Box Atados para o inverno para você passar o tempo quando você não pode pescar Hoje a gente vai atar a Tanajura Realista Uma mosca que a gente criou para pesca de tilápia selvagens Que tem tido muito sucesso e capturas Na morsa eu tenho um anzol Scud número 10 Já me perguntaram porque eu uso esse anzol nesse modelo de isca E não uso o anzol de haste reta Por dois motivos Depois de pronta você vai observar que ela tem um formato muito mais orgânico Do que se ela ficasse reta Em segundo pelo posicionamento que ela fica na água Ela vai ficar nessa posição aqui Então quando a tilápia atacar Ela vai ter que atacar no gap Diferentemente se ela ficasse na horizontal A tilápia poderia atacar mais na frente Ou mais atrás Então por dois motivos Um formato mais orgânico E pelo posicionamento dela na água Depois de pronta Então vamos lá Uma mosca muito simples de ser feita Aqui eu vou passar a minha receita O que eu uso para Caso você não tiver Você pode tentar substituir por outros materiais Então o anzol Scud número 10 Que é o que eu recomendo Temos disponível na loja Só conferir lá Vou iniciar aqui fazendo uma cama de fio bem compacta Até No final aqui Onde eu travei Na morsa Até lá embaixo Vai cobrir toda essa área aqui Vai ficar ali Praticamente só a farpa Para fora aqui Sem fio de atado Certo Aqui eu tenho Um pedaço de EVA de 2 milímetros Na cor marrom escuro Eu vou dobrar ele ao meio As pontas Sentido Farpa do anzol E a dobra aqui No sentido olho do anzol O que a gente vai fazer Vou oferecer aqui para o meu atado E vou iniciar A segmentação do nosso abdômen Uma volta Duas voltas E aperto Uma volta Duas voltas E aperto O EVA você nunca deve Apertar demais Tá Ou correr muito rápido O fio Porque se você correr muito rápido O fio de atado e puxar Você vai cortar o material Tá Ele é resistente Mas se você puxar o fio de atado O fio de atado vai cortar o EVA Então eu fiz a minha primeira amarração Aqui na base Eu vou rebater tudo para trás Eu vou andar com o meu fio de atado Cerca de 2 milímetros Rebato Os dois EVAs para frente novamente Vou fazer mais uma amarração Essa é a primeira segmentação Do abdômen Da nossa tanajura Realista Rebato para trás Mais 2 milímetros Rebato para frente Uma volta Duas voltas E aperto Sempre orientando o EVA Para ele ficar Na parte superior do anzol Não vamos deixar ele virar Tombar Tá Rebato para trás novamente Mais 2 milímetros Rebato para frente Então a gente tem Três segmentos aqui Tá Feito isso Agora a gente vai fechar aqui Para formar o abdômen Da nossa tanajura Se você reparar Toda a série que a gente fez Até agora Eu sempre Marco Abdômen Tórax E cabeça Por que? Para a gente ter em mente A silhueta Que a silhueta Da maioria dos insetos É composta De cabeça Tórax E abdômen Abdômen Tórax Cabeça Então Todo atado Que você for fazer Você tem que tentar Manter Essa silhueta Na água Ela vai ajudar muito Na efetividade Da sua mosca Tá Então agora Eu vou rebater Para frente aqui Todo o restante Do EVA Vou segurar aqui Com o meu indicador Uma volta Duas voltas E aperto Uma volta Duas voltas E aperto Então aqui A gente formou Que vai ser o abdômen Da nossa tanajura Segmentação aqui embaixo Certinha E o abdômen Aqui eu estou atando No fio de atado Amarelo Mas a cor aqui Não importa Pode ser preto Pode ser marrom Pode ser monofilamento Porque depois a gente vai Pintar tudo isso aqui Agora eu vou rebater Tudo para trás Vou com o meu fio de atado Até cerca de 2mm Aqui do olho do anzol Vou rebater Os dois primeiros EVAs Para frente Vou segurar aqui Uma volta Duas voltas E aperto Uma volta Duas voltas E aperto Feito isso A gente vai cortar O excesso de EVA Aqui na frente A gente já formou O tórax Da nossa mosca Para não deixar Ela muito volumosa Se eu rebater Tudo para frente Olha o tamanho Olha o diâmetro Que vai ficar Esse tórax O que a gente vai fazer Eu vou cortar Vou rebater O primeiro EVA Para trás E vou cortar Esse EVA Que está no meio Vou cortar bem rente Maravilha Vou rebater Ele para frente Agora E vou amarrar Aqui no mesmo lugar Faltando 2mm Para a gente chegar No olho do anzol Uma volta Duas voltas E aperto A gente formou O tórax Da nossa tanajuda Vou rebater Para frente Para trás Perdão Vou com o meu fio De atado Lá no olho Do anzol Vou rebater Todo o EVA Para frente E vou Amarrar Para formar Aqui o que vai ser A cabeça Da nossa tanajuda Certo Feito isso A gente já pode Finalizar aqui O nó Está pronta A primeira parte Da nossa Mosca A nossa tanajura Realista Ou tanajura 2.0 Feito isso Se você perceber É a mesma amarração Do modelo anterior Certo O que vai mudar Aqui Vão ser a colocação Das patas As asas E o acabamento Agora O próximo passo É o acabamento Aqui A gente vai pintar Essa mosca Aqui eu estou utilizando Esse esmalte Na cor sangria É um vermelho Puxado para o vinho Eu recomendo você Utilizar marrom Vinho Cores Próximas A cor real Da tanajura E o EVA Sempre um EVA De cor escura Se você atar Um EVA De cor clara O resultado final Vai ser diferente Então eu vou pegar aqui E vou pintar Toda a parte De EVA Aqui da nossa mosca Com esmalte Tá Em cima Na lateral Do outro lado Também Cobrindo todo O EVA marrom Aqui Para a gente Atingir Um aspecto Mais realista Bom Feito isso A gente vai Simplesmente Reservar Ela aqui Tirar Ela E colocar Ela no lugar Para poder secar Para tirar Uma agulha Eu enfio Aqui no olho Do anzol Solto A minha mosca E penduro Ela É Num varalzinho Em uma lateral De caixa Alguma coisa Assim E deixo secar Depois seca Ela vai ficar Desse jeito Aqui Bem mais resistente Vai aguentar Mais pancada Certo Agora a gente Vai para a Colocação Das asas E das patas Tá Primeiramente As asas Eu tenho aqui Uma agulha Um pouco grossa Tá Deixa eu ver Colocar as asas Em ângulo De 45 Aqui Mais ou menos Nesse ângulo Aqui E Abertas Tá Nessa posição Assim Uma para cá E uma para cá Como a gente Vai fazer isso Eu vou colocar A asa Do lado de lá Eu venho com a minha agulha Aqui E vou furar E você vê A cruzando De um lado Para o outro Aqui Eu entrei do lado De lá E saí do lado De cá No ângulo Que eu quero Que a asa Fique Tá Feito isso Eu vou pegar Aqui duas penas De uma capa Tá As penas Bem pequenas Aqui E pontudas São essas penas Que a gente Quer aqui São pequenas E pontudas Que estão Na cor marrom Natural Você encontra Essas penas Em cores Amarelas Brancas Aí fica A seu critério Então eu vou Unir as duas Aqui E vou cortar Um tamanho Que aproximadamente Uma vez E meia O comprimento Aqui do nosso corpo Tá Não muito maior Que isso Cortei Então a gente tem As nossas asas Prontas Aqui Vou tirar o excesso De penugem Que fica A gente vai pegar o cenoacrilato A aplicação aqui Agora é um pouco mais delicada A gente poderia Colocar o cenoacrilato E tentar Empurrar as asas Mas dificilmente Dá certo O que a gente vai fazer A gente vai pegar aqui Uma das nossas asas Tá Vou pegar Limpar a base Dela aqui Tirar qualquer Penugem que fique A agulha Tá lá no lugar Vou pegar aqui O cenoacrilato Vou formar uma gota Na ponta do frasco Formei a gota Vou molhar A ponta da minha pena Vou tirar a agulha E já colocar a asa Pronto Já temos uma asa aqui Pressiona aqui a lateral Uns minutinhos Maravilha Já temos uma asa Vou repetir o furo agora Do outro lado aqui Do lado de cá E saindo do lado de lá Deixo a agulha na posição Pego a outra asa aqui Limpo o excesso de penuge Alguma coisa que tenha ficado Formo uma gota De cenoacrilato no frasco Molho a ponta da asa Vou aqui Tiro a agulha E já introduzo aqui a asa Maravilha A gente já tem o par de asas Da nossa tanajura aqui Na posição que a gente quer Agora pra finalizar Eu vou furar em ângulo também Aqui em X O tórax da nossa tanajura Vou começar aqui próximo a cabeça E sair próximo ao abdômen Aqui ó Desse jeito Deixando o olho da agulha próximo aqui Eu vou utilizar aqui Eu vou utilizar aqui Legs de borracha cilíndrica na cor preta Vou separar uma aqui com aproximadamente 3,5 cm Vou passar ela pelo olhar da agulha E vou puxar a agulha Ela sai do outro lado aqui Vou repetir o processo agora do outro lado Entra o próximo a cabeça lá E sai perto do tórax Pego outra leg de borracha Introduzo no olhar e puxo Maravilha A gente tem aqui A nossa tanajura praticamente pronta Agora pra colar Eu aplico uma gotícula No pescoço aqui da nossa tanajura Seguro uma leg Molho ela na cola E puxo pra dentro do corpo Faço o mesmo processo com a outra Molho ela na cola E puxo pra dentro do corpo O restante, o excedente de cola Eu limpo com um EVA Ele já seca instantânea Essa cola As patas eu rebato tudo pra frente aqui E corto elas juntas Tá pronta A nossa tanajura 2.0 Espero que você tenha gostado Curta, compartilhe Bora tá aí pessoal Boa noite Boa noite Obrigado.